Música Oi galera, nós estamos aqui em Santa Vitória Nós viemos fazer mais um evento aqui, mais um grupo de CR Para a gente mobilizar as pessoas e fazer a documentação de CR para os companheiros Veio comigo o Thiago Abelardo, do GAM Clube de Barretos O Odorico, psicólogo E a gente, igual todo evento nosso, vai fazer tudo num dia só O laudo de tiro, o laudo de psicoteca, filiar no clube Recolher as guias do exército para dar entrada no CR E tem sido muito bacana, tem muita gente mesmo Sempre participando, nós temos conseguido fazer aí na média Uns 30 CRs novos por evento Por isso, companhia, eu vou mostrar como é que está sendo aqui A gente vai ter um papo com a turma A turma fazendo os trâmites para poder tirar o CR Companheirado, como que você chama? Heitor Baixa aí, Heitor, vamos filmar você, canaia Tira a caixa daí da frente para não ver esses filhotinhos direito Abusando do Heitor aqui, está dando a força Está cuidando dos filhotinhos para nós aí? Olha os filhotinhos da Naya Com o Marujo O Marujo que é filho da Chiara Com o Capitão Olha que estranho e chique esses cachorrinhos Olha os nossos produtos das lojas Que a gente sempre traz nos eventos para vender Está tendo muita procura E a turma está curtindo demais Essas faquinhas da moela Que nós estamos tendo agora na loja Muito legal Diamante Gringo Palhaço Sal Muito obrigado Naya, o Chiotin Marujo, que é o pai da Niada Kiara Kiara E Gorda Querendo correr, né E o Lampião Baixei um pouquinho para aparecer Olha a cadelona chique Já foi lá no canil para cruzar Como você chama? Flávio E a cadela, como é que chama? Madonna Madonna Apenas Agradecer ao pessoal que tem ajudado a gente a gente ajudou nesse evento e fez o pré-evento. O que que tava aqui no evento passado que a gente conversou um pouquinho? Pouca gente, né? Então todo mundo tem muita dúvida, né? A gente ficou umas duas horas conversando, tentando tirar as dúvidas do CL, pra poder ficar mais fácil hoje o evento, né? Mas, então como tem muita gente que nos fala, nós estamos passando o passo de novo, uma organização um pouco mais rápida, mas lá tem gente que fazer tudo que tem que fazer hoje no dia, senão a gente vai atrasar, tem gente que tem compromisso pra ir trabalhar. Bom, pessoal, hoje basicamente tem duas formas de se gerar no Brasil, pela Polícia Federal e pelo Exército. Nós, eu sou da loja do Caçador, nós temos editores, despachantes, trabalhamos com documentação em qualquer um dos dois casos. Nós temos evitado fazer pela Polícia Federal, porque além de ser muito mais fácil de ser negado, é muito mais complicado, porque você não pode transportar a arma, a bebeza, é específico pra ficar no imóvel, então acho que não convém, não é o caso de nenhum de vocês aqui. O mais aconselhado pra todos que querem caçar, ser atirador destrutivo, é realmente fazer isso pelo Exército. Porque pelo Exército não tem como ser negado, não depende de nenhum tipo de análise, né? Então, nós temos que seguir um passo, fizemos autotécnico, um laudo tilt, capacitação teórica, filiar um clube, preencher toda a implementação que é difícil e enjoado, mas vocês não vão ter que preocupar com isso, mas o fim das contas sempre dá certo, pode atrasar, pode demorar, que é normal acontecer, porque o Exército realmente tem muitas atribuições, e acaba que as coisas tem um prazo pra acontecer, mas a gente já rolou um pouco. Mas então, nós temos feito esses eventos, onde a gente consegue reunir toda a estrutura necessária pra tirar essa rede num dia só, pra uma condição financeira bem mais interessante. O Thiago do Clube de Tiro é parceiro, enxergou os eventos, é uma forma da gente alavancar, né? Trazer mais pessoas pro meio de arma, de Clube de Tiro, e aí, fez um preço mais bom. O Dorir ou o Dorir? Fala comendo, aproveitando. O Dorir, que é o psicólogo com essa coisa, faz um valor diferenciado que ele tinha como desse tanto de gente. Então, com isso, a gente tem conseguido fazer vários eventos, e nos eventos, nós temos feito, serve pra muitas pessoas, essas quantidades diferentes. Nós fizemos um terminal, eu acho que uns 6 meses, 90% das pessoas já estão com CR em mãos. Com alguns, demorou, porque a gestoria, às vezes, o pessoal do Exército vai ligar pra fazer gestoria, não consegue contatos, quando o dia você não pode ir, então, a gente vai trazendo um pouco o erro. Mas, é normal, tem que ter um pouco de paciência, eu acho que todo mundo aqui tem uma rima inteira pra trás, sem arma alimentada. Então, se agora você tá procurando andar certo, nós vamos fazer muito mais rápido, na melhor forma, mas tenha paciência, porque, às vezes, acontece, é muito grave assim. Não depende, às vezes a gente erra, às vezes não é problema, não é erro nenhum, as coisas atrasam mesmo. Então, vamos lá. Hoje, o que nós vamos fazer? A Gabriela vai estar ali de fora, que a Gabriela tá filmando, no meu escritório, vocês vão passar lá, preencher o cadastro com a Gabriela. Passou lá com a Gabriela, tem o cadastro, fechou o documento, vai acertar com ela. O valor que a gente tem pra esses eventos é mil reais. Por quê? Tem que fazer o exame de papéis, do lado de tiro, de tiro, de tiro, pagar, a unidade que puder vai comprar do ordinário, as vias do exército, e o nosso trabalho de despachante, que é precisar de montar todo esse processo, de montar todos os documentos. Esse valor pode ser pago em dinheiro, ou em até cinco vezes no cheque, sem duro, ou em até doze vezes no cartão, com um acréscimo, já por um cartão já ser automático, lá, qualquer forma de parcelamento. e depois nós vamos organizar tudo. Todo mundo tiver feito tudo, nós vamos colocar dentro do local, pra poder fazer a prova prática. Sabe o que não tiver? É o que não tiver? Eu falei, as pessoas aqui conhecem, assim não é um acompanhamento. Tenho certeza que não deve ser muito longe. Vamos ver, hein? Vamos por... Vamos por... Ah, então a gente vai fazer mais um minuto. Terminou isso, é só aguardar, provavelmente. Não demora mais uma semana, a Gabriela conseguia juntar o exame psicotécnico, que eu dou livre, demorou dois, três dias pra me entregar, o laudo de tiro, que o Thiago também demorou dois, três dias pra me entregar, a carta de filiação do meu objetivo, a gente tirar todas as certidões de vocês, tem que tirar várias certidões, né, crimináveis, algumas pessoas que já me mandou, né? CPF, consultados, não tinha problema nenhum, tem que tirar todas as certidões negativas, tem que pintar isso no processo e a gente levando o exército protocolar. Isso tivesse acontecido dentro de uma, duas semanas, a gente conseguir fazer os documentos de todo mundo, levando o exército protocolar. Depois que a gente protocola, o exército aqui, na nossa região, que nós estamos na dessa primeira, faz fitoria, cem por cento, da pedido de concessão do CR. todo mundo fez o pedido a receber uma visita do pessoal do exército pra avaliar o local onde você mora, guardar o seu acervo, suas armas, sem responsabilidade de vocês. Com exigência, não tem, não tem nada assim que é obrigatório, ter janela, ter laje, ter grado, ter alarme, o que é importante, é que suas armas estejam em segurança, mas, é subjetivo, é dependente do professor que viesse a fazer a distoria. O pessoal do décimo primeiro, o pessoal do trigésimo sexto retalhão, que é o que vem fazer aqui de vocês, a gente conhece bem, não tem nenhuma exigência. Fizeram em casa, por exemplo, uma casa velha, um muro baixinho, teta que esporra de PVC, de plástico, não tem a porta de madeira, uma tranca normal, mas não tem nada de diferente. fizeram, não pediam nada. A única coisa que eles pedem, é esse, tem que ter um armário de ferro, um cofre, de pelo menos um metro de vistas de altura. Nós temos esses cofres para vender lá na loja, a partir de 500 e 900 reais. Vocês podem fazer, pode comprar, pode ficar emprestado, mas esse, é interessante que tenha, porque apesar de não ter clara na lei, que é obrigatório, mas o pessoal do exercício sempre pede para ter esse cofre, tá? Na atividade do CR, como a gente estava falando, existem atividades de atirador desportivo e caçador. Os senhores, quando tiram o CR, vocês serão atiradores de nível 1. O que é atirador de nível 1? É aquela pessoa, que acabou de tirar o CR, automaticamente, já é liberado, para atividade de atirador desportivo, quatro armas. Dessas quatro, duas podem ser restritas. Ok? Na atividade de caça, são liberados doze armas. Dessas doze, dez podem ser de calibre restritas. A gente vai ter que solicitar, o seu convite, nós vamos fazer uma justificação do exército, para que a gente esteja no sangue. Então, o meu barco, você precisa daquelas condições, para os seus homens, uma competição, um ordenamento e um clima. Isso sempre com o quê? Com uma arma... Aqui dentro do parque, o restaurantão bruto, para pegar um arroz. Olha o Thiago, nem começou a trabalhar, já está comendo. Olha o que traia de cachorro. Não tem jeito não, de ser mais arrumado. Parou! Vou contar um por um, na ordem. Isso é segurar, virou bagunça. Palhaço, Marujo, Quiara, Lampião, Diamante. Olha que cachorrada chefe, do Jorge, companheirão que está me filmando aí. Parabéns para o filme aqui de Santa Vitória. 26 CRs até o momento, o dia ainda não acabou, provavelmente vai passar dos 30. Turma, realmente está de parabéns. O Jorge, o Diego, o Lucas do Hotel Redentor, a turma que ajudou aí na organização. Todo mundo que veio prestigiar. Show de evento. Vocês acompanham. Fiquem ligados no canal, que nós vamos postar a caçadinha daqui de Santa Vitória. Dessa vez, se Deus quiser, nós vai ter porco morto. Valeu pessoal! Gostou do evento? Quer levar aí para a sua cidade? Fala comigo. É só mobilizar aí umas 10, 15 pessoas, para a gente poder fazer igual fez aqui. Leva o instrutor de tiro, psicólogo, faz, leva o clube de tiro, faz tudo no dia, tudo na hora. Alô galera? Estou aguardando para a gente fazer aí, rodar o Brasil, fazendo esses eventos, todo mundo com arma documentada. e... 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 lê... e... 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 com a comunidade. E... com a comunidade.